A apreensão ocorreu no final da tarde de quarta-feira às margens da rodovia PR-323. Tudo começou quando uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina próximo ao trevo do gauchão e avistou esta caminhonete S10 com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais, em atitude suspeita. Foi dado voz e abordagem e o motorista seguiu em alta velocidade. Com isso, iniciou seu acompanhamento tático na rodovia PR-323 sentido a Cruzeira do Oeste e o contrabandista abandonou a carga na entrada de um sítio e acabou fugindo a pé. Exatamente, a viatura tentou abordar esse veículo ali na PR-323, perto do gauchão. O veículo empreendeu fuga, conseguimos acompanhar o veículo até o viaduto, porém perdemos o visual do veículo. Entretanto, as viaturas continuaram no cerco, continuaram patrulhando e chegamos aqui até essa fazenda onde o veículo estava abandonado e o cidadão se evadiu. Os policiais localizaram também o radiocomunicador com a frequência da PM. Já o dono do sítio viu toda a ação do contrabandista ao entrar em sua propriedade em alta velocidade e posteriormente sair correndo. Não, aqui é o seguinte, eu tenho essa propriedade faz anos já, faz tempo, né? Aí é o seguinte, eu cheguei e abri a porteira, né? Entrei para dentro da propriedade, aí quando eu vejo de repente chega para o caminhonete e entra com tudo, duas vezes, sabe? Porque eu fiquei até preocupado, falei, nossa, o que será que está acontecendo, né? Fiquei com medo, né? Assim, do jeito que eu vi a rapidez, aí foi o que aconteceu, aí o cara saiu correndo. O cara entrou de uma vez e deixou a caminhonete, ele falou alguma coisa, não? Não, não falou nada, aí ele encostou a tipo 10 metros, 15, que deu de diferença, onde estava o meu carro. Aí ele saiu correndo com a bolsa na mão, para baixo, no meio do mato, nas mandioca. Você estava sozinho aqui? Eu sozinho, eu e danço. Após todos os trâmites no local, a caminhonete e a carga foram encaminhados à Guaíra. Exatamente, esse será o procedimento, vamos deslocar lá e fazer a documentação pertinente.